E aí galera, beleza? Boa noite! Só tava perguntando pra mim ali a respeito daquela manuclatura que tem no caminhão ali R440, RG420 Galera, aquela manuclatura G, R, essas coisas, ela se refere ao modelo da gabine, certo? Eu pedi uma ajuda aqui pra meu amigo Paulo Henrique Ele passou algumas coisinhas mais técnicas Eu já sabia que é o modelo da gabine aquilo ali Mas ele passou umas coisinhas mais técnicas aqui e vou passar pra vocês Essa manuclatura da linha da Scania, dos caminhões Scania Por exemplo, deixa eu ver aqui o que ele escreveu aqui pra nós A maneira de interpretar a manuclatura do caminhão, série 1 e diferente de série 2 e assim sucessivamente Mesmo assim, vamos tentar deixar a série de lado e tentar falar um pouco da manuclatura dos modelos atuais do caso dos caminhões Um Scania R440, vale destacar que em 2004 a Scania deixou de usar a manuclatura dos seus veículos de cilindradas Que encerra, tipo 124 e tal, né? Atualmente existe 4 séries de caminhões, nomeada em funções do tipo gabine e potência do motor Onde fica a letra que indica o tipo de gabine Por exemplo, a letra T é cabine atrás do motor Certo? É o bicudo É aquele Scania bicudo Igual ao do Débora lá Já não é mais oferecido Já não tem mais isso aí A cabine P é a cabine cara chata É avançado É aquele pequeno, né? Montado a gabine em cima do motor Já com aquele ressalto que tem aqui em cima do motor, né? Apresenta um cofre elevado no interior da gabine Influenciando negativamente a movimentação dentro da interior da gabine Atrapalha um pouco no caso, né? E para a operação mais curta, a viagem mais curta, sendo mais fácil o acesso à gabine Por exemplo, uma série famosa aí do ICM pesado é o P310, né? O R é uma cabine avançada alta já Indicada para viagem longa Que é tipo que nem o meu, né? R440 E apresenta um melhor conforto interno Em virtude do cofre ser um pouco mais abaixo Que é aquela parte do motor aqui Que fica aqui em cima, né? A linha Highline, né? Que é o R, top de linha Ele já é um pouco mais A cabine mais alta E o chão já é mais plano aqui ainda, né? E o G, que é a gabine parecida com a R Mas é com acabamento um pouco mais sofisticado Que aquele G450 e tal E quando... E tem os Streamlines, né? Que são direcionados com as gabines Tipo G, R, 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 Rline É o modelo da gabine Os caminhões no conceito Streamline Contam com a tecnologia que ajuda a reduzir O consumo de combustível Eles são os mais aerodinâmicos Contam com transmissão aperfeiçoada E defletores de ar diferenciado Para completar, temos ainda O propulsor com arquitetura em V Tipo os famosos V8, 560 e 620 cavalos Que também possuem versões com esse conceito E basicamente isso Entretanto, o tema é complexo Em função de grande variedade de modelos de gabine Linhas e série de forma Que sempre devemos analisar Casa a casa Importante destacar Que a interpretação da manicatura do caminhão Muda de fabricante para fabricante Obrigado aí, Paulo Henrique, por ter ajudado Então, tá explicado, galera Essa parte que fica ali, tipo R440 O G420 Isso ali é um modelo do tipo da gabine Conforme o tipo da gabine O T, que não é mais oferecido Como o Paulo Henrique falou ali Que é o bicudo E o P Que é aquela gabine com o motor mais elevado Um pouquinho Então, isso é o que significa Aquele negócio ali Da letra É o modelo da gabine Valeu, galera!